Marinho Lomuda Marinho Lomuda J. Pedro, pega a visão ó Pausa no cordão que eu tô bonito O estragé é de gringo Não é patrocínio, mas sei que tu acha Os picos vidrados eu não acredito Fala que eu fiquei rico Marcha na carreta, vem malandrar Eu tô tranquilão, fire no balão Alco grita alto, eu tô de Robocop Fogo no bailão, vem galas no chão E o copo transbordando de Siroc Eu tô tranquilão, fire no balão Não grita magal, eu tô de Robocop Fogo no bailão, rebela no chão E o copo transbordando de Siroc Olha a grossura da corda, só anda na moda O moleque é pesado Tira fotinha, posta na historinha pra ver o que vai dar Para os que já acabei de lançar Coleção passada, mandei renovar E de preferência eu quero só Lala Eu tô tranquilão, fire no balão Não grita magal, eu tô de Robocop Fogo no bailão, pedula no chão E o copo transbordando de Siroc Eu tô tranquilão, fire no balão Alco grita alto, eu tô de Robocop Fogo no bailão, vem galas no chão E o copo transbordando de Siroc Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Pausa nos cordão, eu tô bonito Nos drag de gringo Não é patrocínio, mas sei que tu acha Os bico vitrado, eu não acredito Fala que eu fiquei rico É macho na carreta, vem malatra Eu tô tranquilão, fire no balão Não grita magal, eu tô de Robocop Fogo no bailão, pedula no chão E o copo transbordando de Siroc Eu tô tranquilão, fire no balão Alco grita alto, eu tô de Robocop Fogo no bailão, vem galas no chão E o copo transbordando de Siroc Olha a grossura da corda, só anda na moda O moleque é pesado Tira a fotinha, posta na historinha Pra ver o que vai dar Vários que te acabei de lançar Coleção passada, mandem renovar Desde Preveres, eu quero só lalá Pra incomodar, pra, pra incomodar Pra incomodar, pra, pra, pra incomodar Eu tô tranquilão, fire no balão Alco grita alto, eu tô de Robocop Fogo no bailão, vem galas no chão E o copo transbordando de Siroc Eu tô tranquilão, fire no balão Não grita magal, eu tô de Robocop Fogo no bailão, vem galas no chão E o copo transbordando de Siroc Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E quem funk insano? Jogador caro, só cor de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrado